Olha só, logo da Chevrolet e luz da injeção acesa. Meu Deus do céu, quem nunca passou por isso, né? O carro tá andando normal, de repente acende a luz da injeção, perde potência e bate o desespero, aquele coração apertado. Mas será que é motivo pra gente se desesperar? Eu tô aqui com o Hugo, ó, na Chevrolet AutoMac, aqui na oficina especializada. Aqui tá um Tracker com a luz da injeção acesa e ele vai falar, você vai contar pra gente, né? Por que que isso acontece? Com certeza. Então, eu vou virar pra ele ali, que é o cara que manja dos Paranauê aí do carro, né? Da parte mecânica, pra contar por que que acende essa luz, Hugo? Por que que essa luz bendita que vem daquele desespero, né, gente? Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos, primeiramente. Quero agradecer mais uma vez o Nelson aqui com a gente gravando. E vamos lá falar um pouquinho sobre essa luz de injeção acesa, que é o dilema aí. O medo, né? O medo é entre muitos. Acendeu essa luz aí, já baixa aquele gelo. Naquele gelo, já, aonde que eu vou ter que gastar? É, eu sei. Basicamente, vamos lá. Normalmente, luz de injeção, ela sempre vai te indicar algo que tá irregular ali na parte de ignição, parte de injeção. Algum componente que tá tendo conflito de informação entre um módulo e entre o outro módulo. Então, na maioria das vezes, luz de injeção acesa, luz amarela é sempre atenção. Nunca é para ou stop, para de imediato. Não é algo que quebrou na hora que você precisa parar. Algo que quebrou não precisa parar, é aqui que eu tenho que corrigir. Não, não é isso. Mas, é algo que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, sim. É como o semáforo, o sinal amarelo, né? Basicamente, isso daí. Mesma coisa. Verde, amarelo e vermelho. Luz de injeção amarela acendeu? Primeiro, vamos procurar uma agência, vamos procurar a Automec. Melhor, procure a Automec. Pode me procurar aqui na oficina, eu mesmo vou fazer o atendimento para vocês. A gente vai no veículo junto e já verifica. Normalmente, num caso igual dessa veículo tracker aqui, o cliente simplesmente acendeu a luz de injeção por combustível. Um combustível ruim. Provavelmente, um combustível que não tem uma procedência muito boa. Então, a linha de combustível aí, esse carro, não só esse carro, mas toda a linha de injeção, hoje em dia, direta e semidireta, ela já é mais sensível. É um carro que determina de uma octanagem com relação a combustível, uma octanagem boa, um combustível bom e de qualidade. Ah, abasteci num posto de bandeira. É um combustível de qualidade? Eu não vou poder te falar aí sobre isso e o posto de combustível também não vai conseguir. O posto de combustível é mais ou menos aquela relação de confiança, né? Se você já conhece, se você já conhece. Normalmente já vem de herança, a gente fala. Meu avô abastecia, minha mãe abastecia, eu vou abastecer. Então, vai muito disso daí. E também o custo, né? A gente não vai num lugar mais barato, porque às vezes o lugar mais barato não é o mais adequado para o nosso veículo. Não existe milagre, né? Principalmente por um veículo que é mais sensível. Se for aí um servetão, que é um carro que eu tenho, ainda vai. Vai que vai. Mas agora... Qualquer coisa... Isso. Aí a gente dá um jeito ali, dá um... Você falou algo que não é o caso dessa, que é uma injeção indireta. Mas é injeção direta de combustível. Por exemplo, eu tinha um cruze que a injeção era direta e acendeu a luz quando eu acessi com o etanol, né? Tem essa questão também aí do combustível correto para cada modelo de veículo, né? Isso. Isso mesmo. Na verdade, a linha de injeção direta, a gente sempre aconselha a abastecer na gasolina. Ah, Google, gasolina aditivada, gasolina V-Power, alguma coisa? Gasolina. Agora, se for de uma preferência sua abastecer um combustível, uma gasolina aditivada, uma gasolina um pouquinho mais diferente, isso daí é bacana porque vai manter ainda melhor esse sistema. Legal. Então, isso é bacana pra caramba. Com relação à luz da injeção e combustível, é algo que a gente precisa tomar muita cautela, muito cuidado. Por quê? Pode ser que o veículo acenda só a luz da injeção, mas um combustível de má qualidade no nosso veículo, ele pode danificar drasticamente o motor, vindo a furar pistão, parte de comando, porque furou o pistão ali, cara, acabou. Já era. A gente precisa abrir esse motor e fazer ele corretamente, ver de onde está acontecendo isso daí. Então, por isso, a atenção com relação à parte de combustível desse veículo. Entendi. Então, assim, luz de injeção acendeu, não precisa desesperar. O carro, tem alguns casos que o carro reduz um pouco a potência, né? Isso, isso mesmo. Mas é a questão de você procurar aí um lugar, a Automec. Procure a Automec. Me procure, procure o Anderson. Um diagnóstico do que está acontecendo. Mas não precisa já desesperar, começar a arrancar cabelo. Não, não, não. Sair gritando, sair, pelo amor de Deus, eu vou assistir naquele poço, que às vezes nem é o combustível. É algo realmente que apenas um conflito de informações, uma atualização de software pode apresentar uma luz da injeção. Pode ser também. Pode ser, pode ser. Então, a gente fala, a luz da injeção é só a injeção? Não. Luz da injeção. Comunicação de módulos. Parte de arrefecimento. Parte de injeção de combustível. Parte de internamente. Uma luzinha que está com um curto circuito ali, ele pode indicar uma luz da injeção? Na verdade, a luz de injeção chama luz de injeção, mas ela pode ser um sintoma para você trazer para a concessionária, para você identificar alguma coisa errada. Nem sempre é injeção. Isso aí. A gente fala como luz de injeção é a luz de advertência. Olha só, já me ajudou a perder um pouco o medo dessa luz de injeção. Então, sei que pode ser qualquer coisa, até a injeção, até combustível, mas pode ser qualquer coisa. Cara, não tem como te agradecer para esse conteúdo que vocês estão trazendo para a gente. É isso, eu que agradeço, Nelson. Obrigadão, viu? Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Tamo junto.